A ressurreição de Jesus foi uma grande surpresa para os discípulos. Embora tivessem sido alertados, a novidade era grande demais para ser acolhida de imediato, sem hesitação. Por isso, o ressuscitado apareceu por 40 dias aos discípulos, para os confirmar na fé, repetindo sempre, alegrai-vos, não tenhais medo, como viver esse evangelho no dia de hoje. A humanidade hoje está mergulhada em tantos medos, quem sabe a sua família também, e inclusive você pessoalmente. Mas a ressurreição de Jesus desarma os nossos medos e nos coloca no patamar acima, numa esperança cristã, que é a certeza sem fim da vitória final. Vitória no estilo de Jesus.